Para fazer o teste é necessário baixar o aplicativo Dados do Bem. Esse aplicativo está disponível nas lojas virtuais do seu celular. Ele baixando o aplicativo irá fazer todo o cadastro e o checklist. Ele estando apto a fazer o exame, ele receberá um código, um QR Code em seu celular e mostrando o local e a hora que ele irá fazer o exame. Chegando aqui no local, ele irá apresentar esse QR Code para poder fazer o exame.